Seria tão diferente Seria tão diferente Se a gente que a gente gosta Sente-se o que a gente sente Se tudo que a gente sente A gente que a gente gosta Sentisse assim de repente Seria tão diferente Se quando a gente chorasse Chorasse só de contente E a gente que a gente amasse Amasse um pouquinho a gente Seria tão diferente Seria tão diferente Não, não quero mais o seu amor Chega de amar, chega de dor E de esperar em vão Quando desperto E vejo o leito vazio Eu sinto frio No coração Não, não quero mais ficar sozinha Já estou cansada de esperar Acalentando a promessa De que um dia Você vem para ficar Desculpe, meu amor O que eu lhe digo Mas, meu bem Não é comigo Que você deve lamentar Você nunca foi Um bom marido Não cumprindo o prometido Que jurou Aos pés do altar É triste confessar Mas é preciso Você não teve juízo Em dizer Que não me quis Perdoa Meu amor Não sou fingida Não é só Casa e comida Que faz A mulher feliz Noites Quantas noites Eu passava Por você abandonada A chorar Na solidão E quando eu reclamava Você ria Me dizendo Que ficava No escritório No serão Agora Você tem a paciência Eu lhe peço Por clemência Deixe em paz Meu coração Repito Repito O que todo mundo diz Não é só Casa e comida Que faz A mulher feliz Devolvi O portão E a medalha de ouro E tudo Que ele me Presenteou Devolvi Suas cartas Amorosas E as juras Mentirosas Com que ele me enganou Devolvi a aliança E também seu retrato Pra não ver o seu sorriso No silêncio Do meu quarto Amém